O que foi que aconteceu com o tempo que a gente se olhava Assim de lado meio envergonhado e a pele toda se arrepiava Por um tempo você me convenceu que era tudo que eu esperava Mas a bagagem com o tempo cresceu e o amor ficou na beira da estrada Procuro uma notícia no jornal pra ter assunto na hora do jantar Se o mundo estiver muito normal, sei que o silêncio vai perdurar Se não tem whisky ou um vinho bom, vamos pra cama sem nem se tocar Vou pra varanda pra tirar um som, você vai pra janela pra fumar No apartamento 203 Vivíamos pela excitação e a felicidade nos rodeava Não sei se era efeito da paixão ou das legais que a gente usava Eu queria o perigo e o prazer que estar contigo me proporcionava Mal imaginaria que você se tornaria o que mais desprezava Mais um ser humano resumido ao residente do segundo andar Correndo atrás de metas sem sentido Cheio de conta boba pra pagar Talvez você tenha amadurecido E eu não fui capaz de te acompanhar Talvez eu tome do seus comprimidos E então tento me adaptar No apartamento 203 No apartamento 203 No apartamento 203 A história se repete outra vez No apartamento 203 No apartamento 203 No apartamento 203 A história se repete outra vez Eu sei que nunca vou me esquecer De como a gente se aventurava Causando até o amanhecer Apaixonados pela madrugada Eu vivo porque gosto de você E a vida pra mim já não tem mais nada Prefiro ver o nosso arrefecer Do que seguir sozinho na jornada E a vida pra mim já não tem mais nada O seu apartamento é um teatro e três O seu apartamento é um teatro e três O seu apartamento é um teatro e três A história se repete outra vez